A gente tem um sistema público, um Estado, um governo, uma política que retira dinheiro de quem mais precisa para entregar a quem já está na camada de cima. Essa é a nossa grande distorção, é por isso que a gente não consegue combater desigualdade. Então, na minha opinião, um espaço como os carros oficiais, e é disso que o projeto trata, praticamente acabar com aquele carro, placa preta, luxuoso, que você vê na rua conduzindo a autoridade, aquilo é bancado por você, é bancado pelo povo que não tem nada. Então, esses espaços a gente precisa colocar em xeque e mexer mesmo como uma refundação do sistema, porque esse sistema está sendo covarde, à medida em que ele não dá saneamento básico, 50% da nossa população não tem saneamento básico, ele não dá escola de qualidade, oportunidade para as pessoas, e tem um lugar como esse aqui na Câmara banhado de dinheiro, de regalia, de cargos, de espaços, de poder, para que a autoridade consiga se reeleger, a gente tem que começar a falar isso de maneira mais clara e direta. Então, esse projeto, para mim, é uma grata surpresa, porque já foi aprovado na Câmara e agora é aprovado pela terceira comissão no Senado. Falta apenas o plenário, eu vou pedir com o meu maior entusiasmo a mobilização de cada um, cada cidadão tem que se mexer para exigir que esse projeto seja pautado, seja aprovado. É simbólico isso. É simbólico porque devolve o dinheiro ao mais humilde. A gente tem que fazer um reset no nosso país para devolver o dinheiro para quem está lá embaixo. A gente tem que fazer um reset no nosso país para quem está lá embaixo. A gente tem que fazer um reset no nosso país para quem está lá embaixo.